Música Saudações amigos e alunos do NEAF, tudo bem com vocês? Vamos começar então mais um Top Atualidades, que já está entrando aí na sua telinha com o professor Marcos José e material da Raquel Basilone. O mural 21 a 27 de julho, trazendo ofensiva do Planalto Incomoda Tribunal, isso tem a ver com as pedaladas fiscais da tia. Extradição de Henrique Pizzolatto é adiada até dezembro. ONU critica a prisão de opositores e violência policial na Venezuela. Turquia permitirá que Estados Unidos lancem ataques contra Estado Islâmico a partir de sua fronteira. Palestino brasileiro é libertado após a embaixada pagar fiança. E PSDB, PSB e PP articulam para Datena ser candidato a prefeito de São Paulo. Então, uma vez lido o mural, a gente entra então com, né, nós, eu aqui vou entrar então, com aquela aulinha especial que depois eu vou chamar você lá para a louça. Música E vamos então ao destaque da semana, ofensiva do Planalto Incomoda Tribunal, pedaladas fiscais. Então, candidato, o que você entende sobre essas pedaladas? Por que essas contas são chamadas de pedaladas? O que isso pega para o governo? Pega mal, pega bem. Quem é que está julgando? Por que julga? Então, agora você vai acompanhar aqui uma aulinha na lousa, para depois, como sempre, eu voltar aqui e ir repassando os slides, para que você possa fazer uma leitura mais tranquila, porque realmente é um assunto que tem aí uma boa probabilidade de cair em uma prova de concurso. Então, vamos lá comigo. Está aqui. Vamos lá. Pedaladas da Dilma. Então, por que é chamado pedaladas fiscais? Isso não tem nada a ver com ciclovia, algo que eu, você já deve saber, aprecio muito. Então, isso não tem nada a ver com ciclovia, viu? Pedaladas fiscais são as manobras para aliviar as contas públicas. É uma forma que o governo, e ó, cuidado, hein? Não é só a criação do governo Dilma. Fernando Henrique, Lula, todo mundo deu pedalada. O problema é que nunca aconteceu de um julgamento do Tribunal de Contas da União, quem é que tem o poder de julgar as tais pedaladas, nunca houve um adiamento desse julgamento. Então, isso sim, a Dilma está ganhando tranquilamente. Pela primeira vez, o TCU adiou o julgamento. Então, por isso que vale a pena eu aqui lembrar você, né, trabalhar aqui com você, o que são essas pedaladas. Então, as manobras, como você já sabe, e agora também você já sabe que pela primeira vez o Tribunal de Contas da União adiou esse julgamento, que, tudo indica, será quarta-feira agora. Bem, o adiamento foi feito por quê? Porque, segundo o TCU, as contas estão irregulares. Ou seja, isso vai, ó, detalhe, hein? Cuidado aqui, ó, com isso, viu? Cuidado com isso aqui. Eu sei que eu encho o saco, que eu sou meio repetitivo, mas eu sempre vou lembrar isso. Qual é o conceito que você tem sobre a lei de diretrizes orçamentárias? Então, não tem, vai correr atrás. Tá bom? Então, isso vai contra a LDO e não pode ir. Bom, a Constituição determina o julgamento das contas. Todo ano, em todos os anos, o governo federal terá, sim, independente de partido, de quem for, terá, sim, as suas contas julgadas pelo TCU, porque isso é determinado pela Constituição de 5 de outubro de 1988, não é? Bom, 2014 não foi um ano muito bom para a tia Dilma, porque as contas públicas tiveram resultado ruim. Ou seja, como os críticos vêm lembrando, o governo está gastando demais. O Tribunal de Contas afirma que as pedaladas fiscais serviram para aumentar o quê? O superacto primário. Aqui, outra coisa, que você, candidato antenado, tem que ter um conceito, não é? O que é o superávit primário? Já estou dando uma dica aqui, ó. É economia feita para pagar parte dos juros da dívida pública, porque à medida que o governo vai gastando, essa conta é empurrada para alguém, não é? Agora, para a gente fechar aqui a nossa aulinha da lousa, duas perguntas. Primeiro, o que acontece se as contas não forem aprovadas, hein? Será que vai aparecer aí, vai começar de novo aquela onda do impeachment? Então, vamos lá, vamos com calma. O Tribunal de Contas da União não tem poder para nada, a não ser analisar e dizer, ó, está aprovada, não está aprovada. Desde que foi criado, isso, segundo a Constituição, esse julgamento, nunca nenhuma conta foi reprovada. Será que isso pode acontecer pela primeira vez? Não poderá. Bem, aí o Tribunal de Contas vai passar toda a papelada para quem? Para o Congresso. Isso, o Congresso que vem criando aí grandes atritos com a presidente Dilma. É o Congresso Nacional, que depois vai tomar as medidas cabíveis a ele, por direito, segundo a Constituição. Então, primeira pergunta respondida? Espero que sim. Segunda pergunta, para que serve o Tribunal de Contas da União? Então, eu, como um bom professor que sou, pelo menos é o que dizem, não é? Vou deixar essa lição de casa para você fazer sozinho, pesquisando nessa maravilha ou não que é a internet. E agora você volta aqui comigo, não é? Que eu, como sempre, vou passando para você os slides montados aqui pela nossa equipe, né? E que deixou aí para você ler com calma e depois fazer essa pesquisa que eu sempre estou cobrando de você, que, lógico, o candidato esperto fará com certeza. E aí, o que vai acontecer? Você, espero eu, esperamos aqui nós do NEAF, já deixaria de patinar numa questão de atualidade, seja ela e qual for, que cair sob essa história das pedaladas fiscais. A ideia, inclusive, veio até mim fazer essa aula, porque um aluno mandou uma pergunta dizendo que, como a Dilma havia sido fotografada pedalando, e isso realmente ocorreu há um tempo atrás, se havia aí uma relação entre a Dilma estar pedalando e as tais pedaladas fiscais. Eu falei, opa, peraí, se ele está fazendo uma confusão, é óbvio que outras pessoas também farão, não é? Então, acredito eu, você terá, aí definitivamente, não vai ter mais risco de fazer essa confusão, porque, afinal de contas, estamos aqui para isso, para levar até você uma informação mais bem acabada. Tá legal? Espero que tenham gostado, volto daqui a pouco. Continuando, então, aqui o nosso Top Atualidades, de 21 a 27 de julho, o mural que eu já fiz a leitura com você, trazendo, em primeiro lugar, o mundo política, falando do Pisolato. Aí, a extradição de Henrique Pisolato é adiada até dezembro. E, olha, isso foi adiado devido ao fato de a justiça italiana, porque Pisolato entrou na Itália com o passaporte falso, transformado, então, o ex-ministro, ministro ou o presidente do Banco do Brasil, na época, que agora está lá fugindo, é o único caso do Bensalão julgado que está pendente ainda, porque ele foi para fora do Brasil. Ele, praticamente, agora é réu, então, voltaria para o Brasil, não vai voltar mais, porque a justiça italiana vai julgá-lo. E é lógico que isso tudo vai correr aí. E é sempre bom lembrar essa historinha, porque não é o fato de ter acontecido há dois anos atrás que isso caducou, não vai cair numa prova de atualidades. Você tem que ficar esperto. Está legal? Bem, então, relação. Justiça brasileira e italiana, corrupção. Como sugestão de leitura, Interpol informa que devolverá 113 mil euros apreendidos com Pisolato. E, para terminar, não esquece do César e Batista. Você lembra do César e Batista? Então, que o Lula, em 2010, acabou assinando a não extradição do italiano para a Itália, então, a justiça italiana está cobrando isso até hoje. Ok? Outro assunto. O ONU critica a prisão de opositores e violência policial na Venezuela. Lógico, está aí a Venezuela de novo, fazendo uma visitinha aqui para nós no NEAF, porque, afinal de contas, a questão dos direitos humanos na Venezuela não estão sendo respeitados. Isso não é só papo da oposição. É um fato, realmente, a violência policial é muito forte. E, lógico, a oposição fica aí amarrada. Então, a ONU está fazendo aí essa cutucadinha no Nicolás Maduro. Relação. Situação política da Venezuela e indicadores sociais do país. Sugestão de leitura. Escalada da violência faz segurança privada explodir na Venezuela. Mundo relações internacionais. Turquia permitirá que Estados Unidos lancem ataques contra o Estado Islâmico a partir de sua fronteira. Então, a Turquia, que estava relutando em participar dos ataques ao Estado Islâmico na Síria, já caiu, então, o véu. A partir dessa autorização que é dada às forças aéreas, né, a força militar aérea americana, usar bases da Turquia para atacar o Estado Islâmico, pronto. A Turquia agora é mais um membro da aliança que lidera, é a aliança que é formada, perdão, contra o Estado Islâmico na Síria. Relação. Estados Unidos versus Estado Islâmico. Sugestão de leitura. A Turquia detém 297 em operação e faz bombardeios contra o Estado Islâmico. Brasil, relações internacionais. Palestino brasileiro é libertado após a embaixada pagar fiança. Então, nós temos aí o nome, não é, candidato? Vamos lá, ó. Ó, vamos grifar isso bonitinho, para você não esquecer, ele é palestino brasileiro Mohamed Taleb Hishmet, com 33 anos. E olha, não é a primeira vez que ele estava preso, já é a segunda vez que ele foi detido. Ele foi detido em 2010, era para ter sido solto em 2013 e acabou não indo. Fez aí uma longa greve de fome, perdeu mais de 30 quilos, você vê como greve de... Quando o cara quer perder peso, não tem jeito, não é? Então, perdeu mais de 30 quilos, ele que estava com, parece, se não me falha a memória aqui, 100, 100 e poucos quilos, agora está enxutinho e está solto. Assinou um termo de responsabilidade, porque se ele for preso novamente, aí a coisa vai ficar feia. E um detalhe, hein, não vá se esquecer, ele não estava sendo detido ou não estava detido pelas forças israelenses, ela pela Autoridade Nacional Palestina. E aí, vamos lá, opa, aqui. Relação. Instabilidade do Oriente Médio, sugestão de leitura. Palestino é morto pelo exército israelense na Cisjordânia. E não quer demais lembrar que está fazendo um ano agora, o fim do grande conflito entre Israel e os palestinos da faixa de Gaza do ano passado, hein? Brasil Política, PSDB, PSB, PP, articulam para a Datena ser candidato a prefeito de São Paulo e, segundo a Folha de São Paulo, que entrevistou a Datena nesse fim de semana, e hoje isso saiu no jornal, Datena não vai sair como candidato, isso depoimento da Folha de São Paulo. Agora, não vai sair candidato a prefeito, não, porque ele sabe que ele não tem cacife para mudar aquilo que ele considera errado, tá bom? Bem, um detalhe, eu acho que vale a pena chamar a sua atenção. O PSB era para onde a Marta Suplicy, ex-PT, iria militar e sair, provavelmente, como candidato a prefeitura. Só que ela está de namoro, houve aí uma paquera do PMDB, e aí ela ficou meio que dividida entre PSB e PMDB. O que faz, então, o PSB? Procura o Datena, né, e da Bandeirantes, e propõe a ele sair como candidato. E, segundo a Folha de São Paulo, publicou hoje, o Datena não vai sair como candidato a prefeito de São Paulo. Relação política brasileira, eleições, sugestão de leitura, Datena negocia com dois partidos para se lançar candidato a prefeito de São Paulo. Mas, como eu mesmo já lembrei você, não é? E, segundo a Folha, ele não vai sair como candidato a prefeito. Agora, se ele mudar de ideia, por favor, não vai pensar que eu estou aqui fazendo nenhum pré-julgamento. Legal? E vamos à resposta do desafio da semana passada. E para você que não leu, para você que não sabe qual é o assunto, está aí a questão para você ler com calma, responder, e espero escolha a alternativa A, como você já está vendo aí. Então, o que acontece que é muito comum, viu, candidato e candidata? Quando a gente vai falar do Conselho de Segurança da ONU permanente, é muito comum as pessoas que estão mal informadas acharem que Japão, por exemplo, e Alemanha, elas fazem parte do Conselho de Segurança da ONU, porque, afinal de contas, trata-se de duas grandes economias de peso no cenário mundial. Então, não esquece isso. Você não pode esquecer, se esquecer que tanto o Japão quanto a Alemanha são potências derrotadas na Segunda Guerra Mundial. E o Conselho de Segurança da ONU permanente, quando foi criado, tanto o Japão quanto a Alemanha eram nações ocupadas por forças militares, não é? A Alemanha ocupada por Estados Unidos, Reino Unido, a França e a União Soviética, e o Japão totalmente ocupado por forças americanas. Os dois países derrotados tiveram aí, pelo menos no início do pós-Segunda Guerra Mundial, no início, tiveram aí uma participação muito pequena, afinal de contas, estavam destruídos e foram derrotados, como eu já lembrei. Então, não vá fazer mais essa confusão. Além de que, os cinco países, as cinco potências que fazem parte do Conselho Permanente da ONU, são potências nucleares. O Japão e a Alemanha não possuem esse cacife, não. Tá legal? E aí eu espero que você não cometa mais esse equívoco. E vamos, finalmente, ao desafio dessa semana. Em 2015, X-Lane Ayala foi destaque na mídia mundial. Visse em um concurso de beleza na região norte do país, ficou indignada com o resultado e arrancou a coroa da vencedora. O caso aconteceu no MIS. A, Pará. B, Maranhão. C, Mato Grosso. D, Acre. E, Amazonas. E assim terminamos mais esse Top Atualidades, que foi de 21 a 27 de julho, esperando que você tenha uma boa semana, uma grande semana de pesquisa, tranquila, sossegada e prometendo, volta segunda-feira que vem novamente, tá bom? Grande abraço para todos vocês. Até lá.